Buenas, Che, que tal? Hoje no MatiCast nós vamos falar um pouco sobre a história do Rio Grande, da cultura, da parte musical, da parte de cinema, porque simplesmente nós vamos conversar aqui com o filho do homem, com o filho do cara, é, que leva o nome dele também, né, Che? Teixeirinha Filho. Mas que barbaridade. Mas que tal, guri? Que prazer estar aqui contigo, é uma honra. Tu é do mate, tu toma mate. Mas claro, é que, ó. Porque frequência que tu toma todo dia, de manhã, de tarde. De manhã, um mate com a patroa, junto com ela. Antes de sair pro trabalho, a gente toma uns três, quatro mates aí. Mas não me vem com cuia de porcelana, né, Che? Não, não, não. Ai, tu tem essa caralho. Não, não, não. Até morei em apartamento, mas não entrei nessas pegadas. Deus o livre, chefeu, filho do Teixeirinha. Apesar de que o Teixeirinha não era, assim, um bagual, galdério, nativista. Ele era mais urbano também. Ele tinha uma pegada mais popular, né, Che? Exatamente. Ele não era, assim, aquele galdeirão, aquela coisa, né, do CTG. Certo. Apesar de que ele usava bombacha também. Claro, mas ele, assim, ó, naquele tempo do meu pai, não tinha essa popularidade que a gente tem hoje, né, de tomar chimarrão. O chimarrão foi instituído aqui a partir dos festivais de música. Ah, entendi. Pode ver que o Porto Alegre, Porto Alegrense, quem tomava chimarrão era velho no meu tempo, né? Que vinha do interior e tinha um hábito. Depois os jovens, Che, começaram o crescimento dos festivais, tá? Afinal, Califórnia de 74, 72, ali, né, Che? Os anos 80 começou a bombar, veio pulperia, veio desgarrados, veio esses... Exatamente. E aí o jovem Porto Alegrense começou a tomar mate. Que bacana. Saiu na redenção pra tomar mate. E tu é de onde? Tu é natural de onde? Eu sou nascido em Taquara e, naquela época, o meu pai trabalhava no Dyer. Então, ele... Ou assim, o Teixeirinha trabalhava no Dyer? Trabalhou no Dyer, cinco anos no Dyer. O que ele fazia no Dyer? Ele era... Ele pilotava uma torna... Pô, não me pergunta como é que funciona essa porquê. Eu sei que aprendi há pouco tempo que entrava a areia pela frente, e ele ia espalhando areia por trás. E deixava... E depois ia aquele rolo lá pra planear. Ah, ele trabalhava na estrada, assim, pavimentando estrada? Essa estrada, a RS-20, aqui entre Taquara e Porto Alegre, foi onde ele começou. Inclusive, ele... E tem uma placa, eu não trouxe aqui... Eu tenho ela aqui no celular, uma foto que eu tirei, numa placa próxima à Taquara, e tá escrito assim, ó. Estrada... Pavimentada por Teixeirinha. Estrada Teixeirinha, nome dele. Que bacana. Mas ele é de onde? Todo mundo fala, chefe. Eu pergunto no show, inclusive, né, chefe? De onde que é o Teixeirinha? E aí todo mundo fala que ele era de Passo Fundo. Não. Mas não é, né, chefe? Não é, não é. O pai nasceu em Rolante, né? Rolante é aqui, perto de... Taquara mesmo, perto da minha terra. 20 quilômetros depois de Taquara, pro lado litoral. E falam que ele é de Passo Fundo. Inclusive, tem uma estátua lá em Passo Fundo, né, chefe? Sim. Por a entrada da cidade lá na Brasil West, lá quando a gente chega, tem a estátua do Teixeirinha, né? Exato. É verdade. Lá perto do shopping Bela Tita, em Passo Fundo, porque ali naquele shopping... Ah, é, na estrada, no início da avenida é a... Avenida Brasil. É uma caravela que tem. Tem uma caravela, exato. E depois, no meio, ainda tem a estátua do Teixeirinha. Isso. Muito bonita, por sinal, com aquele violãozinho clássico dele, né? É verdade. E vem cá, e aí fala que ele é de Passo Fundo, por quê? Porque ele, depois, com o tempo, ele foi morar em Passo Fundo, porque quando ele saiu do Dyer, ele foi trabalhar na carreira como artista e tal, e daí começou a trabalhar nas emissoras de rádio, daí ele pegou uma rede de emissoras de rádio, que era... Ah, agora não lembro direito, emissoras reunidas, e daí, enfim, Balvé, que era aquele que foi diretor do Internacional... Sim, Arnaldo Balvé. Esse. Era o dono dessa rede de emissoras, e ele tinha que cumprir um período em cada cidade onde tinha essa rede de rádios. Daí ele teve um Passo Fundo e gostou demais dessa. E ali surgiu a música Mipri. Aí ele fez a música... Me perguntaram se eu sou gaúcho. Como é que é? Me está na cara, repare o meu jeito. Sou do Rio Grande, lá de Passo Fundo, trato todo mundo com o maior respeito. Ah, pare um pouquinho, aí já tu cantou diferente. Eu sou gaúcho, lá de Passo Fundo, eu sou do Rio Grande, lá de Passo Fundo. Esse é o certo. Vai, eu tô cantando... Deixa eu chamar o Licurgo aqui, que o Licurgo... O Licurgo, vem cá. O Licurgo, faz favor. O Licurgo tava louco pra tentar... Olha, o Licurgo, olha aqui. Ah, lá vem ele com o selfie dele de novo. Meu Deus do céu. Ele tem que tirar uma selfie, né, cheio? Isso aí, rapaz, ele é louco pro selfie. Você vai na academia, ô Teixeirinha, ele vai na academia, rapaz, só pra tirar selfie. Só pra tirar selfie? Só pra tirar selfie? Mas tu tira com as gurias também ou só... Que guria, eu quero, rapaz. Ele tenta tirar com as gurias, mas as gurias... Isso aí, as gurias não. Ele tem dificuldade, meu cheiro. Mas ele tá solteiro por opção. Por opção. Por opção das gurias que não querem ficar com ele. Mas que barba. Que barba. Che, tu me botou na letra que eu sou gaúcho lá de Passo Fundo e trato todo mundo com o maior... Maior respeito. Maior respeito. Mas é, eu sou do Rio Grande. Eu sou do Rio Grande, lá de Passo Fundo. Então tu anota depois direitinho pra nós cantarmos certo, pelo amor de Deus. Que eu nem me lembro direito agora que eu me perdi aqui. Será que eu sou gaúcho lá de Passo Fundo ou sou do Rio Grande? Tá, então tu aí que tá aí em casa assistindo, procura lá no Google pra ver se eu sou gaúcho lá de Passo Fundo ou eu sou do Rio Grande lá de Passo Fundo. E trato todo mundo com o maior respeito ou com muito respeito. Pois é. Tem coisas... Do jeito que der, pronto. É, porque na verdade eu cantei de um jeito, canto até hoje de um jeito lá, né? Mas na época que o meu pai gravou essa música, ele ainda é meio tosco, né? Ele foi melhorando a conduta dele com o tempo. Mas ele dizia, não dizia revólver, ele dizia revólver. No revólver fala, no revólver. No revólver fala. Revólver fala. Depois sim, ele... Ele andava armado, porque eu me lembro dele armado. Eu me lembro dele. E cachê, ele é derrulante, então, na terra das cuca. É, terra das cuca. É verdade, é verdade. Mas olha... E ele perdeu a mãe do pai muito cedo, né? Sim. Tem umas histórias assim que ele foi o órfão dele. O pai morreu... O meu avô morreu quando ele tinha cinco anos de idade. Então tu não conheceu o teu avô? Não. É lógico. Dedução, né, Lino? Ele tava com cinco anos. Ele tava com cinco anos de idade, porque eu conheci o avô. Mas, em compensação, a tua avó também não viu. Não vi também. Não conheci também. O pai tinha nove anos. A música Coração de Luto... É verdade? É verdadeira. Sério, xe? Aquilo ali é uma história verdadeira. Ele... Ela morreu... Bom, depois nós vamos falar dessa história aí, xe. Essa história é bacana, hein? Depois vamos entrar nesse caso. Virou filme, inclusive. Virou filme. E se foi... A música é Coração de Luto? Coração de Luto. Foi um sucesso louco, né? É, ela foi uma música até, assim, muito... O pessoal lá do centro do país chamava de churrasquinho de banho. E ele não gostava. É verdade. Bom, mas depois nós vamos falar, xe. Primeiro vamos falar da vida lá, das coisinhas e tal, né? Ele daí, meio órfão, coisa e tal, saiu pelo mundo, trabalhou no Dyer. Depois você foi em mundo... mundão, fora. E quando ele tava no Dyer... Porto Alegre, ele veio pro Porto Alegre. Sim. E daí ele morou em Porto Alegre, morou por tudo. Passou perrengue em Porto Alegre? Meu Deus do céu. Xe, mas tem lá na Silvia Helena que cuida, minha patroa Silvia Helena, que fica ali nos botãozinhos ali. E ela que fica fazendo as pesquisas, né, Xe? Certo. A gente já conhece muito da história do Teixeirinha, é claro, né? O Rio Grande inteiro conhece. Mas tem uns detalhezinhos, assim, que a Silvia Helena gosta de pesquisar. E ela tava vendo ali, Xe, que nesse perrengue que ele passou quando chegou aqui em Porto Alegre, teve dificuldade de morar até na rua, é verdade? Sim, ele morou, ele dormia no viaduto esse da Borges de Medeiro lá, que é o viaduto Otávio Rocha. Não é viaduto Borges de Medeiro, Otávio Rocha. E atrás do viaduto, bem no centro do viaduto, tem uma imagem ali. E ali, naquela época, era aberto aquele ali, ele dormia atrás daquela imagem que tinha ali. Mas que louco cheiro. De uma estátua que tem bem no centro do viaduto. Daí eles fecharam depois com o tempo. Isso ele tinha quantos anos, mais ou menos? Ele tinha 10, 12 anos. E aí foi engraxar, entregou vianda. Jornal. Carroceiro. Carroceiro. Ele era moleque, então ele vivia pela rua, os soldados iam marchando lá pela rua, nos desfiles de 7 de setembro, né? E ele ia marchando do lado, cara. Como é que ele aprendeu a escrever e ler, então? Porque, na verdade, só teve um dia de aula. Foi quando a minha avó morreu e foi o único dia de aula que ele teve. E depois, daí, quando ele veio para Porto Alegre, o agorizado essa que vinha do interior, nas repúblicas de estudantes, eles que ensinaram ele a escrever e tal. Ele ia para o cinema, ele tinha as legendas lá e daí ele não entendia, né? E ele queria aprender a ler. Então, ele que, por iniciativa, autodidata. Autodidata. Não era EAD. Naquela época não tinha EAD, né? Porque o Licurgo aprendeu agora. Né, Licurgo? Vem cá, te exibir aqui. Deixa eu falar um nome. O Licurgo agora, na pandemia, fez um curso EAD de chula. Né, Licurgo? Como é que é? EAD de chula. Chulas online. Olha aí. Não foi numa aula, rapaz. Ganhou diploma, ganhou bota, ganhou vara. Né, Licurgo? Cadê a tua vara? Tá, deixa. Deixa eu falar com ele. Não te mete. Tinha mania de se meter nas conversas. Mas daí ele foi assim, autodidata. Aprendeu suas letras? Aprendeu ler e escrever com esses alunos. Às vezes estavam de saco cheio lá. Sai daí, guri. E daí ele ficava indignado. Porque ele queria saber por que hoje tinha H na frente. Mas que som que tem isso aqui? Por que essa letra? Essa pergunta dele até hoje eu me pergunto também. Por que que tem um H na frente? Por que que esse H funciona? Até eu também acho. Por que que esse H tá fazendo? Por que essa porcaria? Até precisava. Tá fazendo um baita de um H. Ixi, ele fala uma coisa. E daí ele foi pro Dair. Ele foi trabalhar. Foi pilotar esse negócio que tu falou. Essa torna boa aí. Torna não sei o que lá. Que jogava areia por trás e tal. Parecia um gato. Então jogando aí. É isso aí. E aí foi trabalhar. E daí foi demitido lá. No mínimo que tava tocando violão. Não, não, não foi por isso. Ele trabalhou cinco anos lá e nunca chegou atrasado e nunca faltou o serviço. Mas o problema é que entrou um decreto do Hildo Meneghetti, governador que assumiu naquele ano. E esse decreto tinha que exonerar todo funcionário que tinha menos de dez anos. E o cara que botou o meu pai no Dair foi o meu tio Osvaldo, que é o irmão mais novo dele. Porque ele não ficou com a minha avó na época que ela morreu. Porque ele e a tia Geni, que eram mais novos, eles foram doados pra outras famílias criarem. Porque ele não tinha mais pai. O meu avô já tinha morrido. E daí os dois, eles foram doados pra uma família criar os dois filhos. Tu vê que coisa louca, né? Agora tava pensando. Aí surge um decreto, o Hildo Meneghetti tem que demitir o teu pai, porque ele não tem dez anos de casa, lá no Dair, coisa e tal. E aí surge a oportunidade, né? Não sei se foi aí, mas... Foi assim. Se ele tivesse feito carreira lá, no Dair, talvez não tivesse estourado na música. Na música, né? Mas não tinha acontecido. Que coisa louca, né? É louco isso aí. É o destino, né, Chico? É o destino. Isso é bonito, né? Por isso que o mundo é assim, né? É bonito e engraçado, porque a gente não sabe o que vai acontecer. É. Quem sabe esse nosso matcast aqui vai estourar, nós vamos bombar no Brasil inteiro e o Brasil inteiro, porque agora quando ele fala Brasil inteiro, não é só Brasil, né? Sim. Porque tem gente agora lá nos Estados Unidos, na Europa, até na Ucrânia, na Ucrânia acho que não. Mas daí... Mas eu acho que tem gente no mundo inteiro que pode estar lá assistindo e ouvindo as conversas aqui do Teixeirinha Filho contando, né, Chico? As coisas do pai, né? Ah, que bacana. E deve ser um orgulho pro filho contar as coisas assim, que um pai com um bem-sucedido, né? Sim. Com essa história, né, Chico? Ah, é um orgulho muito grande, eu vou dizer assim... E tu é parecido com o homem, Chico? É. E tem o nome do homem? Mesmo nome, né? E canta também, né? E canta também. E compõe também? Também. Olha aí, meu. Ah, que maravilha. E filme? Também faz filme? Eu participei de nove, sete filmes com ele. Opa! Fui ator nos filmes. Atormentado. Atormentado também. Fazia papel, às vezes, de irmão dele, às vezes de filho dele, às vezes ele, quando era mais novo. É verdade. A gente não conhecia. E a música que estourou foi o Coração de Luto. Coração de Luto. A primeira música que bombou. Que bombou. Isso aí foi uma coisa, assim, que é... Essas coisas da vida que a gente tá falando, né? Quando é pra acontecer, é isso aí, né? E era a música de trabalho do disco ou não? Não, não, não. O pai foi pra São Paulo de trem a primeira vez, porque ele já tava morando em Passo Fundo. Pegou um trem, foi pra São Paulo, porque tinha um vendedor de santo lá, que ele tinha uma casinha de tiro ao alvo ali, que ele se defendia. Ele tinha programa de rádio, depois do Dair, isso, né? Daí ele se defendia com a casinha de tiro ao alvo e... Casinha de tiro ao alvo? É. O pessoal ia lá, era uma banquinha, né? E o pessoal ia lá dar tiro lá no... E quando acertava, daí ganhava um prêmio lá. Era uma boneca, um santo, um... Que nem tem nos parquinhos aí. É isso. Tio de rolha. É, carteira de cigarro. E essas coisas aí, né? Que ele se defendia com aquilo ali. Isso. E daí essa música entrou no disco por acaso? O vendedor de santo apresentou pra ele o diretor da gravadora em São Paulo, a Chantecler. E ele pegou um trem em Passo Fundo e foi até São Paulo, tomando mate e economizando espelda pra não gastar com comida, porque a coisa era muito cara. A vida era complicada pra ele. E ele chegou em São Paulo e gravou um disco, mas os discos que ele gravou eram uma matéria paga, que era, assim, uma música de um lado, aqueles de acetato, que tu batia assim e quebrava. Entendeu? E daí aquele... Era bem grossa, assim, a espessura do disco. Que era isso? 1960. 1959, eu acho que foi isso. E daí ele gravou um disco que tinha de um lado a música Briga no Batizado e Chote Soledade. Tanto é que, como os meus pais eram separados, eu tava em Itacoara, e ele mandou pra tudo que era a rádio. E eu tô escutando a rádio Taquara, um rádio parecido com aquele ali, ó. Era um pouco diferente, assim, mas era... Mais moderno. Mais moderno um pouquinho, tinha só um cantinho ali, que era a parte do alto-falante. E eu ouvindo aquele rádio ali, a rádio Taquara tocou, ainda a pouco eu escuto aquela música Chote Soledade. E eu, assim, essa voz é conhecida. Fazia muito tempo que eu não via mais ele, né? E daí ele separou e tal, da minha mãe, aquelas coisas todas. Daí eu tô ouvindo, daqui a um pouco eu escutei aquela música, e eu assim... E terminou a música e ele falou, ouvimos com Teixeirinha, Chote Soledade. Mas, meu Deus do céu, eu fiquei tão fácil, rapaz. Era o disco que tinha Coração de Luz. Não, não era. Esse foi Chote Soledade e Briga no Batizado. Depois ele gravou quatro discos. No quarto disco, que ele ia pra São Paulo, gravava o disco, voltava com o disco pra cá e vendia o disco e entregava nas rádios e tal, fazia divulgação. E daí o pessoal da gravadora começou a prestar atenção naquele... Mas esse gaúcho tá vendendo bem. Daí eles resolveram assumir o Teixeirinha como artista da gravadora. E daí ele gravou o último disco, que era a música gaúcho, de Passo Fundo, de um lado, e era pra ser outra música, que eu não sei que música era. E o pessoal da gravadora não achou interessante aquela música. E pediu pra que ele encontrasse uma outra que agradasse mais, né? E daí ele disse, olha, eu tenho uma música aqui que eu fiz pra minha mãe, mas é uma coisa minha. Mas tá brincando, Chique. Não era então... Não, ele... Que entrou assim meio que... Não, ele até nem esperava nada dessa música, porque era uma história dele. E ele escreveu essa música e daí ele pegou e mostrou pro pessoal e disse, não, mas essa música é boa, vamos gravar. E gravaram. E daqui a um pouco essa música começou a tocar doidado no Brasil inteiro, assim, foi um sucesso maluco. E daí ele ficou, teve que ir pra São Paulo e ficar lá três meses em São Paulo. Ele ficou três meses lá e daí tava um diretor que era de uma dupla sertaneja agora. Eu vou lembrar daqui a pouco o nome dele. Mas daí ele acompanhou o pai por todos os lugares. E foi em Sorocaba que ele tava tomando um cafezinho. Ele conheceu o Fernando Sorocaba. Não, não. Ele não era nem nascendo. Chique, mas esse disco diz que vendeu mais de um milhão, um milhão. Mas era uma loucura. Quantos vendeu? Não, não, não tenho nem noção. Um milhão de cópias? Não, não, foram, foi bem mais, bem mais. Mas foi o primeiro disco no Brasil que vendeu tanto. Que vendeu assim, porque eles, o sucesso foi tão grande que os carros, os caminhões não davam conta da saída de, da fábrica de disco. E tanto é que não tinha computador na época. Ô Silvio Helena, bota na Wikipedia aí, vê quanto é que vendeu esse disco aí pra nós. Que agora a gente tá moderno, né, Chique? Agora a gente tá na dúvida, pergunta na Wikipedia. Não sei quem, ô, o Lico Lico, quem é essa Wikipedia? Que toda hora a Silvio Helena pergunta lá pra Wikipedia lá, Chique. Tem aquelas, não sei também. Também não sabe, você não sabe nada. É Wikipedia? Wikipedia, Wikipedia. O que que é? 20 milhões, tá falando. Ah, validado. É. É uma loucura. Será? É uma loucura. 20 milhões. Nossa senhora, rapaz. Naquela época era a população do Brasil. Sim. Esquivaram. Perdendo as contas, rapaz, eu acho. E ele tava tomando um cafezinho lá em Sorocaba. E daí tava dando o programa de rádio do Chacrinha. E o programa dele é um programa de, assim, primeiro lugar, música tal, 20º, começar lá do 20º e abaixar até o 1º. E daí quando eles anunciaram o primeiro lugar, ele não conseguiu ouvir. Era o Biá, Palmeira, que era uma dupla, Palmeira e Biá. E o Palmeira era o que tava levando o pai nas rádios lá pra fazer a divulgação e tal na região de São Paulo. E ele se agarrou no primeiro lugar, a música, e ele não ouviu. Ele só ouviu o cara se agarrar nele, voou café pra tudo que era lado lá, e a música em primeiro lugar, estourada no Brasil inteiro. Tipo a Anitta, agora sim, que ganhou. Ele era a Anitta da época. Era. Tipo o Mamonas Assassino. É, o Teixeirito. Era a Anitta da época. Sacanagem. Que loucura. Mais conteúdo, né? E aí dizem, então, que tem mais de 50, 60 milhões de cópias vendidas ao longo de toda a carreira. E de música, quantidade de música tem... O pai escreveu mais de mil. Todas as músicas que ele gravou foram de autorias dele. Claro que ele gravou sucessos de outros artistas também. Tem esses casos aí. Ah, ele... Mas ele gravou a maioria dos sucessos dele são músicas dele. Deixa eu falar, eu falei a Anitta aqui, mas eu acho que ele tá mais pro nível do Michael Jackson, né? Ah, é verdade. De quantidade, de visibilidade. Eu acho que nós temos que dizer que... E por isso que ele foi considerado o rei do disco, né? Sim. Por conta desse mundaréu de disco que vendeu, né? Uau, mas que título, hein, Xem? Mas o Coração de Luto... Fala do Coração de Luto. O Coração de Luto é uma música que, de um artista só, ninguém bateu o recorde no mundo em vendas. Mas teve uns bafafá lá do Flávio Cavalcante, né? Flávio Cavalcante que quebrava os discos. Quebrava os discos. E ele fazia isso. Ele quebrou o disco do pai, do Mildo Nascimento. Chegou a quebrar o disco? Quebrou. Alegava o quê? O programa do Flávio Cavalcante era um programa chamado Um Instante Maestro. Exato. E daí ele chamava... A música era ruim, ele disse... Essa música é muito ruim, e pá, batia com o disco. Era esse de acetato. Quebrava o disco. O batia e ele quebrava. E era tudo caco. Mas por que ele quebrou do Teixeirinha? E ele quebrou porque a música... Ele não gostava da música, achava uma música brega. Porque eles consideravam o meu pai um artista brega na época. Mas também tinha um negócio que ele estava achando que estava explorando a morte da mãe. É, também tinha isso. Porque o tema da música era sobre uma tragédia familiar. Familiar. E eles chamavam o coração de luto como churrasquinho de mãe. Era uma gozação também. Tudo bem, mas vendeu o disco a doidado. Mais, claro. Então, era um sucesso estrondoso. Mas parece que ele já esperava que isso ia acontecer. Espiritualmente. Porque ele passou... Ele sofreu todas as agruras que um ser humano sofre sozinho no mundo. Desde os nove anos vagando por isso do mundo afora. Só não vai chorar aqui, né? Não, não vou. Se tu chorar, nós vamos fazer um corte aqui. O filho do Teixeirinha chorou aqui. Não, porque tem esse negócio de corte, né? Que a gente faz uns cortes, a gente faz umas perguntas e tal. E pra pegar a resposta, depois a gente corta e bota um título assim. Ah, ele chorou. Mas não, chequei. A história é muito... Mas depois ele contou essa história no filme, né? Também. Contou em filme. Então, o filme nome? Coração de Luto também. Mesmo nome, né? E daí, naquela época dos anos 60, existiam essas coisas do sucesso dos artistas, como o Ébrio, no caso de Vicente Celestino. Tornei o Ébrio na bebida. Ele conta a história que ele era... Ele tinha, ele era alcoólatra. Era ele o pai dele. Era ele, né? E daí eles fizeram um filme, o Ébrio, né? Isso mesmo. E assim teve outros artistas também. Tá, mas daí o caso do Ébrio, o próprio Vicente Celestino era o ator? O próprio Vicente era o ator. Como? Desculpe, era o intérprete do... O intérprete do filme. O artista do filme. Exato. Assim como o Dejeirinha, que era ele mesmo. Era ele mesmo o intérprete. Exato. Ele escrevia e ele mesmo atuava. Não tinha esse negócio de chamar lá o Tarcísio Mera. Não, não. Era ele mesmo. Era ele mesmo. Ô, Silvio Helena, eu vou fazer um filme agora, Xê, do guri de Uruguaiana e eu mesmo vou ser o guri de Uruguaiana. Já pensou, hein? Vai ser uma história, mas tem que ter mulher na história. Mas... Não, não, não. Aí tu vai te complicar. Não, não, não. A dona Silvia... Não, não, não. Deixa quieto. Deixa quieto. É que nem a dona Salete lá em casa. Corta, corta, corta esse pedaço. Corta esse pedaço. Vamos editar. Edita, edita esse pedaço aí, pelo amor. Tá, mas vem cá, Xê, essa história é verdadeira. Porque ele morreu no fogo, morreu caída no fogo, queimada. Conta a história, né, Xê? Sabe o que é? A minha avó, ela tinha problema de epilepsia. Ela dava os ataques e caía. Então, como o meu pai era o filho mais velho, ele ficou com a avó e os outros filhos foram doados. E daí, uma vez, ela caiu dentro d'água, lavando roupa na beira do rio. E o pai passou um trabalho danado pra tirar ela d'água. Mas quase. Então, antes de morrer e queimar, ela morreu afogada. Quase morreu afogada. Quase que barra. Ensina, hein? É. E depois, daí, no primeiro dia de aula que o pai teve, ele foi pra escola. Quando ele volta, ela tava varrendo. Porque tinha muita taquareira. Porque daí, como ele nasceu lá em Rolante, num lugar chamado Mascarada. Daí, no tempo do meu avô, que ele tava vivo, que era carreteiro na época, né? Era como se fosse hoje o caminhoneiro, né? Ah, que giro. Então, daí, o meu avô morreu quando ele tinha cinco anos. Daí, ela veio. Ficaram vagando pelo mundo. Foram morar na Catanduva Grande, ali entre Itacoara e Santo Antônio da Patrulha. E daí, ela tava varrendo aquelas folhas de taquareira seca e colocou fogo ali. E, daqui a um pouco, ela teve um mal súbito de novo. Deu um ataque epilético. Cabe em cima do fogo. Isso conta no filme? Essa cena? Isso mostra no filme. E esse filme a gente encontra na rede, isso, de televisão? Esse filme tá aí, acho que deve estar na internet agora, né? Eu não sei direito. É o meu pobre como... Não, Coração de Luto. Esse filme aqui, esse aqui, ó. Coração de Luto, grande sucesso. E esse menino aqui... Com Mary Terezinha. Esse menino é tu. Esse menino era pra ser eu. Por que que era, não é? Daí, acontece que eu não fui, não fui, fui, como é que é, eliminado das... Sério? É, e daí entrou ele no lugar, o Mirinho. Barbaridade. É. E esse P.A. aí, onde é que ele é? Ele é aqui de Porto Alegre, né? E daí ele deu certo, foi um bom ator, fez um baita de um trabalho ali. Ah, tu ia fazer essa parte aí, Chico. É, eu ia fazer, mas acontece... E ali tá a Mary Terezinha, que era... Mary Terezinha. Que fazia o par romântico do Teixeirinha. Exato. Porque daí a história, ela é modificada em função desse caso da Mary Terezinha, né? Que, na verdade, ela era uma criança que ele conheceu, e a Rosa Maria, se eu não me engano, o nome do filme. Ele fez quantos filmes, Chico, no total? Foram 12. E a Mary Terezinha sempre junto. Sempre junto, em todos. E tinha também o Jimmy Pipiolo. Jimmy Pipiolo. Que fazia parte do humor. O Jimmy Pipiolo só não participou desse filme, O Coração de Luto, nem do último filme. Mas dos outros, dos 10... Cheia esse filme aí, deu o quê? Deu um darel de milhão de copos? Nossa! Nossa, isso rodou o mundo. Rodou o mundo. Foi um sucesso estrandoso. Era um super-star baguau, né? Muita cheirinha, velho. Verdade. E até hoje, né? Se você fala, ele era praticamente... Isso aí era o Hollywood dos pampos. É verdade. E daí esse filme foi feito pela Leopoldo Sons. Depois daí ele fez o segundo filme pela Interfilmes, que foi o Motorista Sem Limites. Esse tu participou. Não. Não, não. Daí esse filme aí não era do pai também. Daí no terceiro filme, que também não participei... Eu começo... Eu participo do primeiro filme, que era o Pobre João. Tu era quem? Eu era o filho do João. E daí o pai fez o terceiro filme, que foi Ela Tornou-se Freira, que daí já foi pela empresa Teixeirinha Produções. Daí todos os filmes foram produção dele. Daí ele fez... Ah, no início ele trabalhava pras outras empresas. É, eram duas, a Leopoldes, depois a Interfilmes, depois a Teixeirinha Produções fez os outros dez filmes. Tu ganhava cachê lá ou tu ia só pela boia? Eu trabalhava, eu ia pela boia, ia pela... Porque era filho... Mas era o que que era? Era tipo um faroeste, um velho oeste? Ele gostava dessas coisas. Tinha briga, tinha que ter briga. Tinha que ter briga. Se não tivesse briga... E ele botava dublê ou ele que brigava não? Ele brigava também. Mas tudo é... Fake news. Claro, mas o cinema tem efeitos. Ele sempre ganhava no final, é claro. Ele não podia apanhar, né? Ele era o dono do filme. Como é que vai deixar? Se eu fosse fazer um filme hoje, eu ia botar o Licurgo para ser meu dublê na hora de apanhar. Na hora de apanhar... Licurgo, tu quer participar do meu filme? Eu vou fazer um filme que aí eu vou fazer com um lutador de judô. Vou chamar o João Derli. O João Derli. Vai ter que dar um pau, né? E na hora que apanhar, eu te chamo daí. Deixa comigo. Daí tu não apanha. Tem que botar ele, né? Coitado, hein? E a Mery Terezinha era o par romântico dele. O par romântico dele. Mas era só no filme. Acordeonista e tal. Sim, formosa. Teve dois filhos com ele. Ah, era um par romântico, mas teve filhos. Tu tá falando de filhos aí, a gente tá falando uns 500 filhos. Quantos filhos esse filme teve, gente? Que a gente sabe, né? Que eu sei é nove. Eu sou o terceiro. Tenho duas irmãs mais velhas e depois sou eu. Nove no total. Depois vem mais quatro irmãs, depois vem mais o Alexandre, que ele também participou dos filmes. O meu irmão agora é advogado e tal. Tu vê, nove no total. Que a gente sabe, né? Que a gente sabe. O meu irmão foi o violão do Teixeirinha. Foi uma loucurada. Nossa! Como são bárbaras. Uma loucura. Uma loucura. Que era o meu irmão, Chico? Ele foi em 85... 4 de dezembro de 85. Ah, 85. Já fazem... 35, 25... 30 e tantos. 30 e tantos. Quase 40 anos. É verdade. 38, 37 anos. É que aí ele começou a tocar dedequando, ele tocava violão. O que ele tocava? Pois é. Começou a tocar dedequando. Violão. Mas foi da época do Dyer, né? Ele estava no Dyer ali. Não sei como ele aprendeu também. Tudo autodidata, né? Porque veio tudo na vida dele. E para fazer esse monte de música. É, era uma loucura. Ele fazia a letra e fazia a melodia. Ou ele teve parceiro, Chico? Não, não teve nenhum parceiro. Era sozinho. Todas as letras são dele? Todas. O Gaúcho tem o Passo Fundo. Querência Amada. Tordilho Negro. Tordilho Negro. É, e vai indo. Tropeiro Velho. Velho Casarão. Velho Casarão. Não entende música. Qual é que tu mais gosta? Pai, eu gosto de todas. Aí fica fácil, né? Gosto de todas. Mas qual é a que tu acha mais relevante? Eu sempre fui a Querência Amada, né? E o Tropeiro Velho. O Tropeiro Velho foram duas músicas assim que eu me tocava muito, o coração. E tanto é que Querência Amada, quando ele gravou naquele disco, o sucesso ali era uma música chamada Aliança de Ouro. E Querência Amada era a segunda música ali. E eu era apaixonado por aquela música. A mesma coisa que aconteceu lá com o Coração de Luta, aconteceu com o Querência Amada. Ele nem esperava. Que era aquilo. Não, e tanto é que Querência Amada virou sucesso depois com o Oswaldir. Oswaldir e o Cato Magrano. Mas de quando é que é... A gravação foi... A gravação dele foi lá para o 78, 79, por aí. Ah, ficou famosa com a gravação do Oswaldir. Que baita gravação, né? Pô, ali ficou sucesso. Porque eles botaram uma trilha muito legal ali. O Magrano cantava muito. Aquilo tipo o Mississippi, né? Aquela guitarrinha da música Mississippi. Uma guitarrinha havaiana. É, guitarrinha havaiana aquela. É, isso. Ah, eu tô bem aquele gruinho. Porque tá rindo aí, rapaz. Não sabe fazer guitarrinha baiana não tem método. Para, só. Não sabe fazer guitarrinha baiana não dá palpite. Eu sei fazer guitarrinha baiana. Eu sei fazer, claro. Vem cá, mas Querência virou um hino, né? Virou um hino. Ah, não tem, rapaz. Onde a gente canta Querência Amada. E vou te dizer mais, Gê. Quando a gente canta Querência Amada, nos eventos que tem gente de todo o Brasil, não é só gaúcho que canta. Não. O Brasil inteiro canta. Exatamente. Que impreço. Exatamente. Só se fala na outra coisa. Que coisa linda, Gê. Mas a Leta, né? A Leta também fala do orgulho que nós gaúchos temos, né? Pela nossa Querência Amada. É verdade. Olha, Gê. É verdade. Agora, tem alguma história, assim, da vida real que ele fez, que está retratada numa música? Tem. Tem muito. Além do coração de luto, né? Ele sempre usou muito a realidade, né? Tinha pessoas que contavam as histórias. O Tordilho Negro, existiu esse cavalo? Não. Aí já inventou. Aí já é uma ficção, né? O Tordilho Negro até, na verdade, eu não sei te dizer de onde veio essa inspiração. É uma história tão bacana. E o Velho Casarão tem origem? Também não. O Velho Casarão eu acho que deve... Porque o Rio Grande do Sul é cheio desses casarões antigos, né? E ele era muito... Além disso, o pai era um bom construtor também. É assim, ó. Construtor. Construtor. É, exato. Ah, é? Sim, a casa dele... Ah, ele trabalhou no Dair, já sabia. No Dair, mas ele não... Assim, na ideia, ele queria que a casa dele fosse feita da maneira que... Ah, meio arquiteto. É, meio arquiteto, assim, e tal. Ele era metido nessas coisas. E os caras tinham que fazer do jeito que ele queria. E fizeram várias casas, assim. Uma casa lá no Rancho do Capivari, que tem até hoje. Eu não tenho a foto aqui, mas vou te mandar uma hora dessa. Numa casa que tem uma varanda nos quatro lados, assim, lá no Capivari. Que ele que fez lá. Ele fez uma churrasqueira que ele quis estilo colonial, né? Vem um telhado assim e vem outro aqui mais baixo. Ah, ele inventava os negócios. É, ele que inventava. É, o camarada que é bom na criatividade, né? A artista, se bobear, largar um papel na frente dele, ele sai pintando também, né? E lá onde fizeram a piscina, lá a piscina foi ideia dele. Era para ser um violão. E daí o violão ficou muito desproporcional. O braço do violão ficou desse tamanhozinho e a piscina desse tamanho. Virou um culelê. E eu metido, né, do lado, só olhando lá. E o engenheiro mostrando para ele ali a piscina e tal, o desenho. Daí eu cheguei e disse, pai, mas se entortar esse braço do violão aqui para o lado virou uma cuia. E daí ele ficou quieto ali. Não é que ele fez ali, né? Virou o braço ali. Aproveitou o bojo para fazer. E ficou em forma de cuia, né? Ficou um violão, ficou com uma parte reta aqui, com um violão com parte reta. Não tem violão, era redondinho ali, né? Como é que ia fazer aquilo? E ele tinha umas letras meio grandes também, né? Um zécio que ele fazia, que parecia o faroeste cabloco do... Sim. É? É. Legião Urbana. Legião Urbana, né? Bah, começava lá e não parava mais. É texto gigante. É porque, na verdade, ele era repentista. Ele era um baita repentista. Ele deixou, ele largou essa ideia de ser trovador. Ele estava junto com o Gildo de Freitas. Aí é que eu ia falar. Aí é que eu me refiro. Porque tem essa coisa do Gildo de Freitas, que é contemporâneo dele, né, Gildo? Contemporâneo. Só que o Gildo é mais da trova. Da trova. Ele ficou na trova. E o pai não quis ficar só na trova. E daí ele resolveu gravar as músicas que ele escrevia. E se tornou sucesso. E ele começou a trabalhar em cima dessa ideia. E o coração de luto estourou como sucesso. Era Gaúcho de Passo Fundo também, que foi um sucesso estrondoso. Shot Soledade. Mas ele era bom de improviso também. Bom de improviso. Ele chegava no show, ele fazia verso de improviso. E como ele conhecia muito as coisas, ele era muito esperto. Era uma inteligência fora do normal. Então ele sabia a história das cidades. Por que que Montenegro tem o nome de Montenegro? Por causa da Fernanda Montenegro, que é de lá. Não. Já não sei, ó. Pelo amor de Deus. Me manda as informações lá. Mas tu sabe que no Rio Grande existe muita rivalidade, polaridade, não sei o que lá. E eles contemporâneos, dois bons, Gil do De Freitas de um lado, Teixeirinho do outro. Existia uma certa rivalidade. Olha, eles eram muito amigos de verdade. Ah, é? É, eles eram muito amigos. As pessoas falavam. Mas todo mundo achava que eles brigavam. Mas não brigavam, não. Ah, era fake. Não brigavam. Era um fake lá, criado por eles. Era fake news naquela época. Pois é. Quer ver uma coisa? A primeira gravação que o pai fez de uma música do Gildo, o pai gravou Cobra Sucuri, que é de autoria do Gil de Freitas. Coisa rara de ver o pai gravar a música de outro artista. Quer ver um outro que ele gravou músicas também? Foi do Lupicínio Rodrigues. O Lupi era amigo dele também. Era um grande amigo do pai. Mas olha o que nós tínhamos de compositor bom. Nossa mãe do céu. E o Lupi, era o Gildo. Na época tinha aqui o outro, como é que era? Túlio Piva. Meu Deus! Ele nasceu no morro. O Bandeiro de Prata. Não sabe nem de idade. Gente da noite. Até pensava que a lua pendurada no céu fosse o Bandeiro de Prata. Que coisa linda, né? A gente vê violando sete cordas. Ai, Deus. E tem uma outra coincidência do Gildo de Freitas e do Teixeirinha, que é a data de falecimento dele. Não tem essa conversa? Tem, tem. Eles eram tão amigos que morreram no mesmo dia. Era tão amigo que o Gildo Freitas morreu no dia 4 de dezembro, o dia três anos antes do pai, de 82, e o pai foi em 85. Na mesma data. Na mesma data. E eu achava que... Sabe que eu achava que eles iam se pegar um dia no tapa lá, porque um dia o pai estava fazendo aquela casa lá? E o Gildo aparece lá e eu, meu Deus do céu, vai dar briga. E o Gildo entrou assim, tal, e foi indo. E daqui um pouco lá, o pai estava lá por dentro, lá, né? E eu disse, ai, ai, ai. Saí atrás. E daí cheguei lá, os dois se abraçaram e começaram a conversar e tomar chimarrão. E deu no fim, ele ficou o Gildo lá, era de manhã quando ele apareceu lá, foi embora de noite, fizeram arroz com galinha, eles contando aquelas histórias deles lá da juventude, da infância. Porque o Gildo também passou uns trabalhosinhos bem complicados, né? Mas o teu pai, assim, ele era, como você diz, um pai presente, ele era brabo. O que que tu tem na memória, assim? Não, o pai era brabo. Nossa, não dava pra... Era baixinho, era brabo. Mas, nossa, não, e não tinha, não. Vinha com conversa pra cima dele que ele não... Que andava armado. Não, ele andava armado, mas, assim, ó, não adiantava querer ganhar na palavra dele, que ele tinha muita história, muita corrida, né? Ele chegava e dizia assim, ó, esses malandrinhos tudo aí, ó, eu já conheço há muito tempo, não vem querer me passar a perna. E não tinha, não tinha pra ninguém, né? Ele era muito... Ele era gênio, né? Mas, e, tá, mas a gente fala da arma, coisa e tal, que ele usava a arma, que naquela época se usava, né? Claro. E ele era bom de tiro? Bom de tiro. É mesmo? Bom de tiro. Ele treinava? Ele treinava, sabe que fazia umas brincadeiras aí, diz que quando ele esteve lá pro Nordeste, que ele foi de carro às primeiras viagens num Aero Willys, a primeira viagem lá que ele fez pro Nordeste, que ele tava estourando no Brasil inteiro. E daí ele chegava no meio daquele sertão lá, que nem água tinha naquela época, agora que tá tendo água, né? Mas, sei lá, também era um sofrimento danado aquele sertão. E eles vão fazer show lá? Sim, fez show pro Nordeste inteiro. E ele andava de carro. Foi de carro a primeira viagem. Como é que era? Aero Willys. E daí ele não tinha o que fazer, ele ficava dando tiro nas lagartixas lá no meio daquelas capoeiras que tinha por lá. E daí ele foi, essa vez voltou e já vendeu o carro, porque não, voltou de bolido, né? Foi ali que ele comprou o Galaxy? Eu me lembro dele. Não, o Galaxy, aquele LTD, ele ganhou da gravadora. Mas aí já é 80 e pouco. Não, ali já era 70 e... Eu me lembro dele num Galaxy. Portanto, era um Galaxy LTD. Porra! Um vermelho. Ele ganhou da gravadora em São Paulo. E depois daí ele teve... Porque ele era também... Trocava de carro que nem trocava de camisa toda hora. Era um carro por ano. Isso quer dizer, trocava de mulher? É, quase... É... Mais ou menos por aí, né? Mas não necessariamente dessa mesma ordem, mas... E aí, XI, mas... Porque eu falo do Bom Detiro, que naquela música do Gaúcho de Passo Fundo, ele fala assim... Se alguém me pisar no palo, meu revólver falo e o xixu não está feito. É verdade? É, era isso aí. É, é verdade. E ele andava, andava com o carro aí. Às vezes, quando ele não era muito alto, nem... Não era aquele... Mas ele tinha o revólver dele, né? E se ele chegava nele... Revólver? Revólver? Revólver, vai! Mas depois ele mudou com o tempo, né? Ele foi aperfeiçoando. Mas no início tu falou que ele era mais tosco assim e tal, pra falar e tal. É, inclusive tem músicas, letras de músicas e tal, que ele usava termos da época, né? É, tem as brincas assim, me perguntaram, me perguntaram... Ah, mas isso aí foi uma brincadeira do meu tempo de colégio, do ginásio, né? Porque eu perguntava assim, canta-me pri aí... Ah, é dessa época? É, é dessa época. Eu estava fazendo... Eu estudava lá em Itaquara, e daí era brincadeira da gurizada aí. Tanto é que o Cleito e Cleidiro, quando gravaram o Gaúcho Passfundo... Fizeram isso. Ele não botou o Gaúcho Passfundo, ele botou o título Mipri. Pode pegar o LP dele lá. Eu tenho o LP deles lá. Sim, me perguntaram se eu sou o Gaúcho. Cheio, e esse Mundarião de Música que ele fez, mil e duzentas músicas, sei lá quanto, tu participou, tu viu ele compondo alguma coisa? Vi, vi ele compondo. Mas assim, era raro. Eu vou te dizer por quê. Assim, ele não gostava de ninguém por perto quando ele estava compondo. Ele tomava um trago, ele tinha um caderninho, ele gravava, qual é que era... O pai não era de beber. O pai não era de beber. Até ele bebia, às vezes, uma coisinha assim, mas não era de beber. Gostava de tomar um vinhozinho e tal, mas não... O pai fumava, era fumante inveterado. Foi isso que acabou com a vida dele, o cigarro. Ele morreu com quantos anos? 58 anos. Ele está brincando, com 58 anos e deixou essa obra toda? Toda. Ele não perdia tempo, né? Que produção louca, né, Cheio? É, ele chegava... E tu acha que o cigarro que prejudicou? Foi o que causou a doença dele e acabou levando... Foi de pulmão? É, foi... Ele criou um câncer, né? No corpo. Ah, tu acha que foi do cigarro. Foi em função do cigarro. E ele não bebia, mas fumava. E aí, na hora da composição, Cheio, ele acendia um cigarro atrás do outro. Ah, ele ficava de madrugada lá, levava uma térmica de café e sentava lá e... O pai tomava muito café. E daí ficava compondo as músicas. E às vezes ele precisava, às vezes fazia duas, três músicas numa noite só. Não sei te dizer, porque eu não tenho... Ele não deixava ninguém chegar perto. E o gravador ele gravava? Tinha um gravador que era assim, ó... Um gravador desse tamanhão, assim, que tinha dois rolos de fita, assim. Sei. E aquele gravador ele comprou em São Paulo. E tinha um microfonezinho com um pedestal. E uma vez assaltaram lá na casa, na casa antiga. E daí ele tava chegando em casa e o gravador tava... Os caras botaram assim bem no portão que ele ia sair com o carro. E quando... E eles... Porque era uma outra casinha que tinha ali que ele fazia as músicas, né? Isso aonde, aqui? Na Glória. Mesma casa ali. Só que era uma casa antiga. Mas e tem essa casa ainda? Não tem mais. Ele desmanchou aquela casa e fez essa que é nova agora. Mas é uma casa de visitação? Sim. E o pessoal passa lá. Ah, aqui que morou o Teixeirinho. Não, todo mundo já... Ele morava ali e levava os amigos lá. E então... Daí naquele dia, ele chegando em casa de noite e tal, o gravador assim... E quando ele olhou, os caras saíram correndo, descendo as escadas assim, ó. E eles levaram o microfone, o pedestal desse microfone e jogaram fora. Daí ele não usou mais o gravador aquele. Porque não tinha mais o pedestal, não tinha onde, nem tinha mais como comprar aquilo. E vê que achei esse gravador que tá onde hoje? Tá guardado lá na casa. Na casa? Existe ainda o gravador lá. Mas isso tudo, e violão, e as coisas escritas... Tudo. Tá onde isso? Isso tá lá na... Tem a fundação, que tem o violão lá, e tem as roupas, tem... Mas esse gravador não tá lá, não sei porquê, mas ele tá guardado lá na casa. Achei esse material todo do Teixeirinha, de violão, de roupa, de bombacha, de chapéu, de, sei lá, de manuscrito. Isso tudo tem um museu? Tem, tem a fundação. Mas não é um museu de visitação, isso aí tinha que ser um patrimônio... Tinha que ser um museu. Tinha que ter um lugar pra que as pessoas pudessem... Exato, exato. É um ponto turístico de Português. Isso, isso. Tá lá na Andrade Neves agora. Até um tempo eu trabalhei lá, depois daí eu... Tem como visitar também. Tem como visitar. Ah, que bom. Tem que ligar antes, né? Pra avisar. Só que eu não tô com o número de cor aqui, mas... Sim, mas isso aí fica fácil. Como é que procura lá pra achar lá? Museu? É, Fundação Teixeirinha. Fundação Teixeirinha. Quem quiser conhecer um pouco mais da história e visitar e conhecer e ver esse material, procura lá Fundação Teixeirinha que vai dar um jeito de achar. Exatamente. Olha que bacana, hein, Xê? Eu tô afim de fazer um museu pra mim. Eu tô botar lá, é, cara. Tu sabe que eu tô no museu também, Xê? É mesmo? Eu tô no museu de cera de Gramado. Mas, ah... Tenho personagem. Pois é, né, Xê? Tinha que falar lá pro museu de cera de Gramado. Pô, me botaram lá, mas fizeram um museu de cera... Fizeram um boneco de cera pra mim e não fizeram o Teixeirinha. Se vai, Validão. Mas, Gaúcho, você é um sucesso. Você se tornou um sucesso pelo seu trabalho. Eu acho uma vergonha. Isso aí não tem o museu. Tem lá no Museu de Cera, tem o Guri de Uruguaiana e não tem o Teixeirinha. Tu acha? Bom, mas também tem o Teixeirinha de bronze lá em Passo Fundo e não tem o Guri de Uruguaiana em Uruguaiana. É. É, vou dar um jeito. Vou falar com o pessoal do Uruguaiana, hein, Xê? Eu vou te dar mais uma dica, hein? Tem uma cidade chamada Vitor Gref, aqui perto de Nome Toque, ali. Sei, que tem os desenhos. Tem as praças com os desenhos? É. Pois tem uma praça lá que tem um daqueles bonecos ali, ó. São quatro que tem ali, ó. E são quatro artistas. Eu sei que um é o Rui Uberiva, o pai, o Gaúcho da Fronteira e mais outro que eu não me lembro. Que são em forma daquelas árvorezinhas que o cara vai podando lá e tal. Edgar, o Mãos de Tesoura. É, exatamente. Ele mora lá, o Eduardo. Sim. Conheci ele pessoalmente. O Eduardo, Mãos de Tesoura, do filme, mora lá em Vitor Gref. É, aqui, ó. E ele que trabalha de jardineiro lá da praça. Olha aqui, ó. Olha lá o Teixeirinha. Pô, material aqui do tamanho original. Olha isso que barra. Deixa eu mostrar aqui na câmera, aqui, pro pessoal. Vem aqui. Lá em Vitor Gref, então, tem o Teixeirinha. Esse é o Teixeirinha, ó. É verdade. Tem uma plaquinha. Eu acho que tá meio fora de foco, né? Para e bota ali. Ele automaticamente procura o foco. Me desfocou e botou o Teixeirinha no foco também. Mas olha só, rapaz do céu. E é isso aí, a história da Mery Terezinha, deixa eu me contar. Vamos botar um pouco de... Mery Terezinha foi uma artista que foi assim... Mas ela tinha, ela era guria. Ela começou com 15 anos. Porque o pai, naquela época, coração de luto estourou no Brasil inteiro. E ele se veio pra Porto Alegre e começou a fazer show por tudo que era lado. E daí ele tinha um gaiteiro chamado Ney Fernandes, que tocava pra ele. E daí o pai não viajava de carro, porque tu passava na ponta do Guaíba aqui, não tinha mais asfalto. E ele tinha um show em Bagé. E daí ele tava na rodoviária esperando, aguardando o Ney Fernandes. O Ney Fernandes não apareceu. E daí, o que que aconteceu? O pai teve que pegar, porque tava com a passagem comprada, pegou o ônibus e foi embora pra Bagé. Se mandou pra Bagé. Sem gaiteiro. Sem gaiteiro. Daí chegou lá em Bagé, ele chegou. Daí o pessoal, olha o Teixeirinha e o show e tal, não sei o quê. E ele disse, olha, eu tô sem gaiteiro aqui, agora como é que eu vou fazer? Daí ele disse, não, nós temos uma gaiteira aqui. Que ela, por sinal, é uma guria de 15 anos, que ela tem o apelido Teixeirinha de Saia. E ele disse, então vamos conhecer essa guria. Ela era muito pobre, ela era criada pela avó. E daí chegaram lá e ele conheceu a Mery Terezinha. E daí ajeitaram ela pra fazer o show e compraram uma roupinha nova e tal, traquejaram a menina lá. E ela se apresentou lá junto com ele e matou eu a pau. E ali foi, foram vários shows ali que ele ficou na cidade. E depois ele começou a viajar pelo mundo e ela foi junto. E daí o pai comprou uma Kombi pra viajar. E daí a Mery Terezinha ia junto na Kombi. E a avó dela e o avô viajavam junto também. Porque ela era uma menina de 15 anos. E aí ele ajudou até a gravar o disco dela aí. Sim, vários discos. E daí foram 20 e tantos anos de jogo. Sim, 22 anos, se não me engano. 22 anos trabalhando junto. Sim, ela era o braço direito nas gravações do pai, em São Paulo, os arranjos todos. Aquelas mulheres que aparecem cantando nas músicas, a Mery Terezinha tá junto naquele trio. Eram três mulheres cantando e a Mery Terezinha fazia parte dos vocais. Que sempre tinham os vocais femininos nas músicas dele. A Mery tava sempre junto ali. Tem até uma trova que ele faz e ela responde. Respondia, os desafios. Não sumia. É, os desafios. O desafio era o sucesso. Ele falava e aí ela... É tipo a trova mesmo, achei. Isso. Ela era boa e a trova também. É, daí o primeiro desafio era assim, ó. A Mery começava cantando. Ela dizia assim... Teixeirinha te prepara para outro desafio. Sou a Mery Terezinha que da fronteira surgiu. Sou a rainha da trova, tecuida gaúcho frio. E aí ele respondia... Eu não sou gaúcho frio, queimo mais que uma brasa. Chinoca não voa alto, senão eu te corto a asa. Te agarro, te beijo a força, te boto fogo na casa. Mas que barra! E aí é isso, né? E o público via a loucura, né? Mas via a loucura, era a loucura. As mulheres torcendo para ela e os homens torcendo para ele. Mas que barra! E tinha um lado do humor também, né? É. Nessa história, né? A gente percebe que tinha um pouco de humor. O humor era fantástico. Ele tinha uma veia que era uma coisa... Louca, seu homem. E na parte dos filmes, o Jimmy Pipiolo que fazia essa parte humorista. Ele não queria fazer papel humorista. Sim, ele era o galã. Galã? Ele era o galã. Ele era o mocinho, como se diz. Exato. A Mary era a mocinha bonita que ele conquistava para Roma. Era um modelo mundial, no caso. Exato. De sucesso. E tinha o Skada, que era o Jimmy Pipiolo, que era o engraçado. E era muito engraçado. Era muito engraçado. Meu Deus do céu. Olha, era uma figura, né? Uma geração inteira lá. E divertiu uma geração inteira, né? Jimmy Pipiolo, um grande talento. Chileno, né? O nome dele era Juan Manuel Núñez Vidal. Mas ele era o... E sabe o que era o Jimmy Pipiolo? Ele queria ser cantor. Ele tocava e cantava bem. Mas só que ele era muito feio. Muito feio. Daí o pai dele disse para ele... Claro, não dá. Tu tem que ser humorista. Daí ele virou humorista, né? Mas tu vê, né, Cheio? E hoje em dia, essa questão toda de mídias sociais, ia ter cancelamento, né, Cheio? Ah, ia ter. Ia ter quem ia cornetar. Mas nesses tempos de agora, meu Deus do céu. Não podia fazer nada, né, Cheio? Hoje tu não pode contar piada nenhuma, né? Porque tu é... Tem que estar ligado. Tem que estar... Mais grande, Cheio. Cancelamento de mídia social é o que mais tem hoje. Tu deve estar sofrendo um monte aí com o teu canto. Não é brincadeira, né, Guri? Mas tu seguiu os passos do teu pai na parte musical, né? Graças a Deus. De mulher e de filho, não. Olha, aí eu sou casado com a Dona Salete, tenho três filhos, duas gurias e um guri. Tu puxou na parte musical. Musical, eu não quero contar esse lado, senão eu vou apanhar em casa. Não posso entrar nesse... Tu sabe que é a do lado, como é a tua... Silvelena. 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 Eu tenho uma meia parecida lá também. Vamos partir para a parte musical. Tu canta, tu compõe, e o teu filho também, né, Cheio? Meu filho. E, inclusive, eu tive o prazer, né? De contar com vocês, Cheio, no DVD, A Missão, Guri de Uruguena 2, A Missão, que a gente fez aquele DVD maravilhoso, que está à disposição na internet, nem sei. Bom, mas então tá. A Missão é um show que a gente fez lá no... A gente gravou no Teatro São Pedro. No Teatro São Pedro. Excesso e, no final, entra tu e o teu filho, né, Cheio? Teixeirinha Filho, Teixeirinha Neto, cantando Querência Amada com o Guri de Uruguena. Que satisfação. Que coisa linda. Que coisa linda, lotado aquilo lá, né, Cheio? Meu Deus. Eu fiquei muito emocionado naquele dia, te confesso. É verdade. É uma emoção, na verdade. No DVD a gente vê, né? O que sucesso que foi. E tu é compositor também, Cheio, aí tu gravou já umas quantas músicas? Eu já gravei músicas minhas e tenho muita música que eu tenho esperança ainda de gravar, porque fica um pouco diferente do estilo gaúcho, mas eu gosto de compor em vários gêneros, né? Porque o coração da gente, tu não pode limitar ele a uma coisa, entende? Por exemplo, como é que é de rotular, né? De rotular as coisas, porque fica muito... Ah, porque tu é gaúcho, tu tem que fazer só música, só vaneirão. Eu acho que eu tenho que fazer vaneirão, tenho que fazer short, tenho que fazer rancheiro, mas eu também posso fazer um blue, posso escrever um country, né? Claro, claro. Ou até, se precisar, até outras coisas mais atuais. Tem aquele country, inclusive tem aquele country que o Bob Dylan gravou, né, Cheio? Há uma pergunta onde fico alegre, sai o rum do teu coração, cruzarás pela estrada, pela estrada dos gine... Blue is, não é mesmo? Então tu é compositor, tu é cantor, tu e o teu filho estão na estrada, fazendo show. Fazendo show. Mas aí tu tem um lado bacana de ser o filho do Teixeirinha, né, dessa questão de mídia, mas ao mesmo tempo tem uma cobrança também, tem o pessoal, né, fica também te comparando e querendo que tu cante que nem o Teixeirinha, tu é compositor, tu tem outras músicas também. Claro, eu não posso ser igual a ele. Claro. Então, esses dias perguntaram assim, ó, o meu filho tá de bigode agora, tá mais parecido com o pai e eu já... E daí eu já deixei essa parte aqui crescer porque eu quero ser parecido comigo agora. Chega de ser parecido com o meu pai. Mas é que não tem como, né, Cheio? Ele foi o maior de todos os tempos, né, Cheio? É, claro. Então ele não tem como. Todo mundo te associa, claro. E não, olha, é difícil... Esse nosso matiqueste aqui, a gente acabou falando muito da história dele, né, Cheio? É verdade. Que tu é a que tenha e tu viveu isso tudo, né, Cheio? Exatamente. Tu conviveu com ele ali e a gente quer saber como é que foi, né? E o pessoal tá curioso em casa pra saber essas histórias, né, Cheio? Pode ter certeza. Mas aí é importante falar que tu tem o teu trabalho, teu filho também é compositor? É. Ele é cantor que eu sei que ele já é cantor dele. Tá começando a compor já alguma coisa aí, né? Olha só. Ele já tá, já tá, já veio na veia dele essa ideia de compor músicas. Ah, e tu me falou como é que eu vi uma vez ele fazendo uma música, porque ele não deixava ninguém chegar perto. Deixa eu te contar como é que eu vi ele fazer uma música uma vez. Ele me convidou, ele tinha um... Depois daquele Galaxy vermelho, ele teve um Dodge Charger vermelho, RT vermelho, um carrão. dirigia aquele carro lá, né? Tive a honra de dirigir lá na praia. E daí o pai ia pra São Paulo e ele tinha um amigão dele que era o Zezinho, que tinha uma dupla com a esposa dele, Zezinho e Julieta. Zezinho faleceu já. E daí o Zezinho era muito amigo do pai e daí o pai convidou o Zezinho e convidou eu pra ir pra São Paulo com ele de carro. ele ia sempre de avião, mas ele queria ir com aquele carro pra São Paulo e eu fui junto naquela viagem. Daí ele foi de São Paulo e tal lá e fez o que tinha que fazer, não sei o que, e parará. E começou um programa de rádio numa daquelas emissoras, parece que era Tupi, uma coisa assim. E daí depois ele retornou pra Porto Alegre, mas ele não conseguiu... Ele não queria voltar dirigindo e ele tinha um motorista. Daí ele ligou, pediu pro motorista dele pegar um avião e ir pra São Paulo. Daí chegou lá o Wilson e pegou o carro e veio dirigindo. Nós ficamos no hotel lá e cinco horas da manhã levantamos e quatro horas da manhã, acho que era isso. E se largamos de São Paulo pro Rio Grande de Volta. E daí o meu pai vinha compondo uma música que ele fez pros carnavais antigos. Porque na época dos carnavais, eles lançavam uma música e virava sucesso no Brasil. E aquilo era muito bonito, não é? Então não era samba, era marcha, as marchinhas de carnaval lá. Então ele, num gravadorzinho dele, que ele carregava junto sempre, ele sentado no banco da frente e atrás dele. E ele aqui cantando uma música que ele fez que dizia assim, Cadê as marchas bonitas dos tempos de antigamente? Baixa o tom, hein? Dos carnavais que passaram, meu, que pena. Hoje é tão diferente. Daí dizia assim, aquela música que a gente cantava o ano inteiro, virava um sucesso as músicas de carnavais, né? Fazia aqui, cantava melodia, gravava. E eu ia escutando ali, foi a única música que eu vi ele compor. Porque depois ele chegava no... E eu gostava demais de ver ele fazendo isso. Ele tinha um escritório na Andrade Neves, onde é a fundação hoje, e tinha uma secretária que trabalhou com ele, chamava-se Helena, hein? Mas não era a Silvia, não era a Silvia. Era só a Helena. E o apelido dela era a Leninha. Então ele chamava a Leninha. A Leninha pegava aquela máquina de escrever, sentava do lado dele naquela mesa, mais ou menos do tamanho dessa, assim, né? E ela sentava do lado com a máquina de escrever ali, e ele chegava com as letras todas escritas por ele mesmo, pela mão dele, né? Os cadernos, assim. Daí... E eu sentado ali do outro lado, ali, vendo ele ditar as letras para a Leninha datilografar. Daí ela botava lá aqueles papel carbono lá. Fazia cinco, seis... Para mandar para a censura. Sim, tinha que mandar para a censura. Sete cópias na censura. É, exato. E uma das cópias ia para a censura. E outras iam para São Paulo, para a gravadora, fazer os livrinhos. Aqueles livrinhos com as letras. Tinha que ter o carinho da censura liberado. Exato, tinha que ser liberado. Ele teve um desafio das cobras que ele não pôde, tive que tirar foto. E teve música censurada. Censurada, não podia. Desafio das cobras, falava em cobra lá. Ficou meio pesada a coisa daí. Ficou meio pesada, os negros já ficavam assim. Ô, Ligurú. Nós estamos falando aqui há muito tempo, rapaz. Tu não quer trazer um brinde aqui? Afinal de contas, nós estamos falando aqui que o homem precisa chegar em casa e tomar uma Tupiniquim, mas olha aqui, rapaz. Olha aí. Você é da Tupiniquim, nós estamos falando de gaúchismo. Você é uma cerveja gaúcha premiada, muito premiada. Três vezes premiada, a melhor cerveja do Brasil. Mas eu de vez em quando compro lá no supermercado. Tem que comprar no super, tem, rapaz. Tem no super, eu vejo essa cerveja. Tá, mas essa aqui tu vai levar. Dá uma erva-mata pro homem também, Xerro. Mas que coisa, boi-boi, amor? Aqui tu vem, aqui, conversa, fiado. Conta a história, toma a Tupiniquim e leva uma cerveja Tupiniquim e leva um pacote de erva-mata do guri, que é da Nutrimate. Olha aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Tupiniquim, tá aberto, Ligurú? Mas tem cara de pau, tu quer dar um pacote aberto. Depois tu pega lá no estoque, lá, fica tranquilo, que eu não vou tentar. Sai daqui, Ligurú. Mas é um boca aberta, não. Só que falta... Deixa eu ver. Só que falta estar vazia também. Não, não. Isso aí é boca aberta, velho. Me vai com o Svelina. Não, nós temos que trocar esse nosso Jimmy Pimpiolo aí, Xerro, pelo amor de Deus. Que bárbaro, Ligurú. Xerro, que prazer de estar aqui conversando contigo, Xerro. E saber um pouco da história, né? E aí quer falar contigo. Tu acha lá nas redes sociais? Como é que tu acha? Também. Tem lá Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto Oficial. É na página do Facebook. E também tem no YouTube e Instagram. Essas coisas todas aí, né? Eu procuro Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto. Não, um é um e outro é outro. Não, é junto. Junto. Ah, Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto. É. Acontece que o Teixeirinha Neto, ele faz umas coisas assim, tipo Ligurgo ali, né? Começa a atrapalhar as jogadas. Eu disse pra ele assim, eu tinha. Porque no começo era só eu, e depois daí ele veio me acompanhando. Quantos anos ele tem, Xerro? Ele tá com 33 agora, né? Opa! É, agora já... Mas lá atrás, ele começou com 16 anos cantando comigo. Opa! Então daí eu vi que a voz aquela era um brado retumbante. É um vozeirão, né? Tá no disco, tá no DVD lá com a gente. E daí ele veio cantando junto comigo e tá em todas. Mas daí ele resolveu... E ele gosta de uma viola também? Sim, mas ele que tá tocando violão. Até larguei e meio que dei mão. Passei pra ele essa história aí. Então, Taxi, Teixeirinha Filho e Teixeirinha Neto, vai lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, e acha lá pra ver o que tá acontecendo. Onde eles estão fazendo o show, não é verdade? E também daí, se quiser achar as coisas do Teixeirinha, na Fundação Teixeirinha, procura lá também. Também tem Teixeirinha só, né? Só o Teixeirinha nas redes sociais. É verdade. Também encontra, né? Tchê, olha, o Madcast de hoje foi aqui com essa figura artista, né, Tchê? E filho de uma sumidade, né? Um cara que foi cantor, diretor, ator, é tudo, né? Compositor, empresário, foi dono de Galax, dono de Charge. Construtor. Construtor, dono de Kombi. Teve nove filhos. Reprodutor também. Reprodutor. Esquibara. Maior de todos. Nós estamos falando do Teixeirinha. Então, te liga lá nesse Madcast aí, com o Teixeirinha Filho aqui, que tu vai ficar sabendo muita coisa. E também, claro, né, Tchê? Faz um comentáriozinho aqui, se tu gostou, se não gostou, não precisa falar nada, fica quieto. Esquibar. Não, pode comentar aqui, porque a gente tá aqui pra melhorar. E nós estamos nesse Madcast aqui, bombando agora, toda semana, Tchê. E tá muito prazeroso de fazer. Porque a gente encontra os amigos aqui e conversa sobre as coisas do Rio Grande também, né, Tchê? Então, vai lá, te inscreve no canal. Tem um canal só de Cortes também. Procura lá o canal de Cortes também, tá vendo? Então, é isso aí. Estamos aí, felizes da vida, recebendo aqui Teixeirinha Filho, no Madcast do Guri. Mas que bárbaro ele dá! Fazer um brinde de Madcast. Não se fala não, não se fala não. Só se fala não, não se fala não. Só se fala não, não se fala não. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Guri de Uruguaiana, Licurgo. Muito obrigado, dona Silvia Helena, que tá lá na parte técnica. Exato. Muito obrigado pelo mate, muito obrigado pela cerveja, tupiniquim, o chimarrão, a erva mate que eu vou levar pra casa, do meu querido amigo. Já tenho lá o DVD, aquele lá que nós participamos. Vai levar a erva mate fechada, não é só aberta aquele com que a gente tem que puxar aí. Um abraço! Esquivar, né? Até a próxima! Tchau!